Nos dias atuais, Israel não conta com a simpatia de importantes países árabes. Eles temem também o fortalecimento de grupos sunitas radicais, como o Estado Islâmico. Israel sofreu risco de extinção em 1967 e 1973, mas o cenário mudou. Hoje, Israel tem como maiores inimigos o Irã, que não é árabe, e grupos como o Hezbollah e o Hamas. Primeiro, o que está perto da gente hoje em dia é o Hamas, o Hamas e Hezbollah. São ameaças que estão na parte periferia e perto de Israel. São ameaças que a gente pode combater e dar uma resposta, eu acho, muito eficaz. É claro que, por diferença, eu falaria com você dez anos atrás, mas, tínhamos um pensamento que ainda tem exércitos que podem vencer o reto israelí, podem pôr em perigo o Estado de Israel como Estado. Eu acho que hoje em dia a gente já não está mais lá, graças a Deus. A gente está em outro lugar e é bom assim. Eu acho que a gente tem muito mais força e muito mais eficaz. Eu acho que também o mundo entende que Israel já não é um sono ou uma coisa que não existe. Estamos aqui, a gente vai ficar aqui muitos anos mais. E estamos aqui para ficar aqui, para ter uma democracia aqui, poder ser parte do Médio Oriente, que eu espero que seja melhor, mais democrático e bom para todo o mundo. Porque eu acho que esse lugar é santo para todas as religiões e para todo o mundo. Então, a gente está aqui e já não é mais uma coisa que é a pergunta se a gente vai existir ou não. Há 20 anos atrás era uma pergunta. As ameaças não convencionais, que são as partes de Irã e quem está do lado deles, são ameaças que existem. E aqui eu acho que todo mundo tem que estar muito mais com olhos abertos. Como o Exército de Israel pode dizer que a gente também está pronto para todo tipo de ataque que vier. A gente também deve dar resposta, resposta agressiva, se for necessário também, para lugares que são mais longe da periferia nossa. Nós esperamos que não seja necessário, porque claro que vai ser muito mais violento e agressivo. Por outro lado, a gente pensa que o mundo tem que abrir os olhos e, pelo menos, da mesma forma que falam com Israel, de uma forma tão segura e dura, também falar com quem ameaça hoje em dia de fazer desastres no mundo todo. Eu acho que, eu posso dizer isso, como se falaram já, não há muitos anos atrás, a Segunda Guerra Mundial não é tão, não é, 70 anos é em nada. E se o mundo não abrir os olhos antes, pode ser que se acordem cedo. Eu acho que quem fizer alguma coisa assim contra Israel, ele não vai parar com Israel. Eu espero que o Hamas entenda como as coisas vão se desenvolvendo. E eu acho que, sem ser todas as palhaçadas que eles fazem na televisão, todas as coisas, sei que essa é uma coisa que, de vez em quando, é um pouco cômica. A situação é muito difícil lá hoje em dia. Eu espero que eles entenderam que é preferível em outro caminho. Mas o temor mais grande é que realmente eles não tenham a mesma cultura e importância sobre a vida deles como a gente pensa. Por um lado, eu acho que, do outro lado, eu entendo que esse caminho é um caminho que não é bom para eles, para nada. Por outro lado, eu acho que se parte dos extremistas não entenderem isso e vão, a gente vai para outra volta de violência, as coisas vão ser não tão boas para eles. O Hamas, não é só que ele não ama a vida, é que ele também não se imponha, o povo dele não ama a vida. Isso é o pior. O que eu sempre pergunto a eles, sobre o como o Hamadev disse, se você diz que você ama a morte, você está no bunker. Se os comandantes do Hamas amam a morte, eu não vi nenhum deles. Eles mandam as crianças, mandam as mulheres, mandam os soldados mais simples, não tem nenhum comandante do Hamas fora. Em responsa indiferente como eu, eu estava lá. Eu estava fora, eu não estava no bunker. Mais que um bilhão de dólares que eles receberam, em vez de investir em proteção, investiram em túneis, investiram em níceis, eles que estavam atacando. Quanto dinheiro eles tinham em Gaza? Por que não fizeram campo de futebol? Por que não fizeram cinema? Por que não fizeram cultura? Por que não fizeram escolas? Por que fizeram túneis? Todo esse dinheiro foi para túneis. A gente não tem o que comer lá. Todo esse cimento foi para onde? Se você, hoje em dia eu vejo um Gaza depois de 10 anos, depois de 10 anos, depois de 2005, era tudo para cima. É muito bom para pensar Gaza como um exemplo. Olha, tem Gaza, é só teu. Faz turismo, faz educação, faz cultura. Não, 2006, Gilachana. 2009, guerra. 2010, guerra. 2014, guerra. Tinha 10 anos de Gaza como um exemplo. Tem, olha, por que você não me deu um exemplo para eu poder dizer, olha, vale a pena. Que exemplo você me deu? Só o terrorismo, só o sangue, e mais sangue, e mais sangue, e mais sangue. Quando falam de terrorismo, quem quer dizer que Israel é um destino terrorista? É muito manipulativo, muito... Não tem nenhuma base, dizer aqui. Eu posso dizer que, quando se fala de terrorismo, a gente não fala só sobre a meta final, ou só sobre o que a gente vê. Porque quem mostra hoje em dia o resultado em Gaza, o resultado no sul do Líbano, depois da guerra do Líbano, pode dizer que é de um estado terrorista, mas é uma loucura. Eu quero ver alguém que quer morar aqui, que quer ouvir os boomings, que quer sentir, que quer criar as crianças com medo, que tem medo de ir para o trabalho, ou deixar as crianças sozinhas, que vê uma criança de 6 anos voltar a mijar da cama, depois que já, por causa do medo, ou não querer sair de casa, ou ficar estressado, ou não quer ir para ir em canto nenhum, fica grudado com os pais por causa do medo. Eu quero ver uma pessoa morando aqui, e depois criticando Israel. Porque tem que viver aqui, tem que entender a realidade. E tem que saber que Israel está tentando fazer tudo, tudo, tudo. Nunca tive como meta, nunca tive como missão, matar uma pessoa que não é perigosa para mim. Nunca. Pode ser que isso aconteceu, porque eu fui atacar o Hamas, ou a Hezbollah, então foi atingida uma desgraça que foi atingida uma criança, uma mulher, uma pessoa que não tem nada a ver. Claro que acontece, mas nunca foi minha meta, nunca foi minha missão. E do outro lado, a missão deles é só civis. É só civis. Essa é a diferença, amigo. Claro que o resultado parece ser desastroso, para a gente também. Para mim também é desastroso que uma criança seja morta, que não tem que morrer. Para mim também é desastre. A forma humanitária que a gente vive em Gaza. Mas eu posso dizer que realmente, hoje em dia, que eu não estou mais responsável sobre Gaza. Golda Meir, ela foi uma primeira-ministra, a única que foi mulher, ela disse assim, o dia que os palestinos e as mães palestinas, as mães palestinas vão amar os filhos mais do que eles detestam a gente, os nossos filhos, aí vai ter paz. O Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua atenção. Participe do programa através do e-mail repórteres.com.br Obrigado e até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho